Música Meninas que tomaram um susto na hora de casar só encontravam vestidos de noiva caros Da frustração nasceu uma ideia de negócio Muitas noivas devem estar passando pela mesma situação que é casar ao ar livre, vou casar em casa, vou casar na praia casamentos menores, querem um vestido que ela se sinta bonita e confortável e aí a gente criou o amor é simples Uma escola com mais de 4 mil alunos por ano e sede em 5 capitais brasileiras que começou com um investimento de apenas 300 reais e uma proposta diferente Uma das nossas lógicas é essa, transformar a educação em entretenimento para que as pessoas tenham vontade de estar na sala de aula assim como elas tenham vontade de ir no cinema, de ir num bar, conversar com os amigos Música Uma indústria farmacêutica gaúcha que desafiou o mercado dominado por multinacionais e se tornou a primeira empresa brasileira privada a fabricar radiofármacos São medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer e outras enfermidades Então hoje nós estamos com 10 medicamentos no nosso portfólio Música São exemplos de inovação e empreendedorismo que deram origem a histórias de sucesso Criatividade e visão de mercado que você vai conhecer no TVR Repórter de hoje Música Música Brasileiro tem fama de criativo Então devemos ser um dos países que mais inova no mercado, certo? Não é bem assim Tanto o Rio Grande do Sul como o Brasil está bem atrás de países mais desenvolvidos tecnologicamente como Estados Unidos, principais países da Europa, alguns asiáticos Música O último levantamento da pesquisa de inovação do IBGE revela que o Rio Grande do Sul está à frente da média brasileira A cada 100 empresas entrevistadas, quase 22 disseram ter inovado em produtos contra 18 em nível nacional Já em países como Alemanha, França e Noruega, os índices ficam acima dos 25% Quando se fala de inovação a gente tem que estar preocupado com o resultado que isso vai trazer para o negócio Conversar com as pessoas, ouvir o cliente, pesquisar antes de fazer qualquer tipo de inovação é um processo muito válido que vai se converter em resultados para a empresa Música Em as brasileiras que afirmaram ter inovado em produtos, apenas 3,4% haviam lançado algo novo para o mercado nacional Mas essa é a ambição da Torte Tecnologia, empresa gaúcha de equipamentos médicos instalada no Tecnopuc Esse é um cateter que está sendo desenvolvido aqui no Brasil pela primeira vez É um cateter inédito, existem poucos países no mundo que desenvolveram essa tecnologia E ele pode ser implantado dentro do cérebro do paciente para monitorar a pressão intracraniana Então descobriu-se nas últimas pesquisas que os pacientes que têm traumatismo crânio e cefálico quando recebem esse tipo de monitorização existe uma diminuição da taxa de mortalidade nesses pacientes A expectativa é que no início do ano que vem a gente já tenha o produto certificado e comercializando no Brasil Atualmente a gente tem um protótipo Com a cateter de pressão intracraniana nós estamos fazendo o teste final Já foi feita a calibração, então nós estamos aferindo pressão e temperatura Aqui nós temos uma câmera térmica, nós utilizamos ela para verificar a homogeneidade do tubo Essa parte em verde é o tubo e o restante está em outras cores, então nós estamos em aproximadamente 37 graus Fundada há 10 anos, a empresa começou vendendo desfibriladores e monitores de sinais vitais Hoje vários produtos estão em processo de criação Para nós na TOT a inovação é meio que a espinha dorsal da empresa A gente começou com uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, então a gente busca sempre estar tentando achar nichos de mercado Que envolvam tecnologia, que envolvam desenvolvimento de produto Uma das novidades que está sendo desenvolvida aqui é uma pulseira chamada Tempe Ela mede a temperatura das crianças Basta colocar o aparelho no braço dos pequenos e a partir daí as informações vão ser enviadas Para um aplicativo de celular, onde ficam registradas todas as temperaturas que o bebê teve ao longo do dia Aqui é emitido até um sinal de alerta caso a criança tenha febre Para o ano que vem, o plano é mudar o modelo de negócios e investir em produtos próprios A gente trabalhava no modelo que chamam de white label, né? A gente desenvolvia tecnologia, ou a gente licenciava para um terceiro Ou a gente produz uma parte, aí o terceiro vende com a marca dele E até então a TOT não era tão conhecida A partir de agora a gente vai começar a entrar no mercado com a nossa marca própria Então a gente vai ter as dificuldades e os desafios de ter indústria, de ter setor comercial Mas também a gente está prevendo uma expansão e um aumento de empresa bem grande para os próximos anos Em 2018, a expectativa é de que o faturamento aumente até 60% E o número de funcionários deve subir de 20 para 30 Pesquisa, tecnologia, inovação Para empresas com esse tripé, especialistas afirmam que ambientes como polos e parques tecnológicos Desempenham um papel fundamental É toda uma cultura nesses parques, né? De discutir inovação, como é importante e estabelecer uma relação que é muito importante E a gente vê principalmente em outros países Principalmente nos países mais desenvolvidos tecnologicamente A relação entre as empresas e as universidades Que isso é uma tendência mundial já há algumas décadas, né? E cada vez se fortalece mais A gente está vendo no Rio Grande do Sul um movimento bem forte de novas empresas As startups, aqui na PUC tem A gente vê esse movimento na URIGS, na FEVALE Fora também das universidades A gente tem uma comunidade de empresas de tecnologia e startups crescendo bastante E uma delas é o grupo farmacêutico RPH Fundado em 2002 Ele foi a primeira empresa incubada no Parque Tecnológico da PUC E está em expansão A meta é fechar 2017 com um faturamento quase 50% maior que o do ano passado Entre os ingredientes da receita de sucesso Os gestores destacam a pesquisa beneficiada pela troca de conhecimento com as universidades A importância da inovação, da pesquisa, da pesquisa básica No meu segmento de indústria farmacêutica, ela é crítica A gente trabalhou bastante de maneira integrada com a PUC Criando um núcleo de conhecimento em radiofarmácia Não adianta fazer pesquisa se não tem um núcleo de conhecimento Com o empurrãozinho do Parque Tecnológico A farmacêutica se tornou a primeira empresa privada a fabricar radiofármacos no Brasil Antes, apenas o governo ou multinacionais forneciam esses medicamentos Voltados para o diagnóstico e tratamento de câncer e outras doenças A produção nacional tem a vantagem de baratear o custo de muitos exames Agora o grupo planeja inovar mais uma vez Quer introduzir no mercado brasileiro o conceito de radiofarmácia centralizada O mercado brasileiro tem 400 serviços de medicina nuclear E todos eles preparam suas próprias radiofarmas dentro do serviço O mercado americano tem mais de 6 mil serviços de medicina nuclear E 95% de tudo que é preparado é fora do serviço de medicina nuclear Através de radiofarmácia centralizadas Então a gente está criando um conceito novo de como usar a radiofarm A gente fala de inovação, inovação não é só desenvolver um medicamento, uma molécula nova Mas muitas vezes a maneira como tu usa aquele medicamento de maneira mais inteligente É uma baita inovação Então, que tal inovar usando de maneira mais inteligente o meio digital? É o que propõe esta empresa de consultoria e desenvolvimento de softwares do Tecnopuc Uma das maiores do estado na área de tecnologia da informação Mesmo as empresas ditas tradicionais, elas perceberam que se eu não me mexer, como vai estar o meu negócio Então mesmo essas empresas estão nos acessando e perguntando DBServer, como vocês podem nos ajudar a repensar o meu modelo de negócio? Eu não quero mais fazer mais do mesmo Eu quero fazer coisas novas, efetivamente novas Então usar aprendizagem de máquina, inteligência artificial, internet das coisas E como é que a gente coloca todo esse conhecimento à disposição dos nossos clientes É ajudando esses clientes a fazer projetos rapidamente e experimentando essas tecnologias Eu vejo muita procura para aplicativo de uso dentro de empresas Seja de lojas, entre os vendedores, seja dentro de algum setor Alguma coisa assim que ajude a empresa a algum controle Atendimento, venda, controle de relatórios, financeiro A empresa está no mercado há quase 25 anos Atende principalmente bancos e varejo Mas não basta inovar para os outros Também é preciso fazer o dever de casa Por isso aqui até o ambiente de trabalho explora os caminhos da inovação Busca ser acolhedor e descontraído No colorido das paredes, um retrato da criatividade do planejamento E nos resultados do time, notícia boa Tivemos um ponto de inflexão em 2008 Quando teve a crise das empresas .com A crise das empresas de internet Várias empresas do mundo afora quebraram E naquele momento nós tivemos que fazer uma reflexão Poxa, mas por que eu estou sendo atingido? E aí nós dissemos, não, porque eu não estou conseguindo inovar comigo mesmo Ano passado, que é um ano de crise intensa Nós tivemos um crescimento de 30% E esse ano já temos a meta de 30% também já definida para ser atingido Crescimento que está levando a empresa a romper fronteiras Uma equipe foi parar em Sydney, na Austrália E outra iniciou projetos em São Paulo Somos uma empresa de 500 pessoas Mas que se movimenta e busca se movimentar como uma empresa iniciante Que tem muito para aprender e tem muito para experimentar Tecnologia voltada para a inclusão no mercado de trabalho De pessoas com deficiência Segundo o IBGE, elas são 45 milhões no Brasil Quase 10 milhões economicamente ativas e que se enquadram na lei de cotas Mas apenas 400 mil estão empregadas dentro dessa lei Que obriga empresas acima de 100 funcionários a ter na equipe no mínimo 2% de pessoas com deficiência Muitos descumprem a regra e preferem pagar multa O cenário que esta empresa ajuda a mudar desde 2010 Usa como ferramenta um software que liga companhias dispostas a contratar Aos candidatos que correm atrás de uma vaga Muitas pessoas ainda tem resistências Entendendo que porque a pessoa tem uma deficiência Ela não vai poder gerar um bom resultado Não vai ser tão efetiva Então o nosso papel hoje é muito demonstrar para as empresas Que uma pessoa com deficiência pode ter um resultado igual ou superior a qualquer outro colaborador E sim a lei de cotas auxilia muito a promover essa igualdade de oportunidades Porque talvez se não existisse a lei muitas empresas não teriam essa iniciativa Então a gente consegue ter esse mecanismo para que as empresas comecem a cada vez mais contratar pessoas com deficiência Depois entendam todos esses benefícios que são gerados Funciona assim Com base num questionário preenchido online A empresa analisa o perfil comportamental dos candidatos Habilidades e áreas de interesse 40 mil pessoas de todo o Brasil estão nesse banco de dados Quando surge uma vaga Quem mais se encaixa no perfil desejado Entra na disputa Então em roxo a gente tem representado o que a empresa cadastrou no nosso site Entendendo que era o perfil necessário para a vaga Em laranja a gente tem aí o perfil do candidato Então a gente pode perceber que em determinadas áreas o candidato excede O que foi solicitado para a vaga Em outras ele teria que se desenvolver Então através dessa ferramenta a gente consegue entender de forma objetiva Questões que às vezes numa entrevista são subjetivas Depois de pré-selecionados os candidatos que tem o perfil para concorrer a uma determinada vaga A empresa contratante pode fazer uso do software de recrutamento Inclusive para que os concorrentes respondam algumas perguntas através de um vídeo, né Guilherme? Exatamente A gente utiliza a tecnologia para facilitar o acesso dos candidatos às vagas Em especial aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida O site é todo pensado para ser acessível O conteúdo pode ser decodificado pelo leitor de tela que os cegos usam, por exemplo E para os deficientes auditivos tem Libras Tecnologia que já ganhou prêmio internacional por promover a inclusão Mas o maior reconhecimento vem das pessoas Que depois de muita espera finalmente conseguem emprego e agradecem Elas vêm de diversas formas de nos passar esse feedback Muitas vezes por e-mail pela praticidade da tecnologia Como a gente trabalha com oportunidades que estão aqui Ou em São Paulo, às vezes a praticidade do e-mail Mas algumas vezes elas retornam a nós via telefone para nos passar De como elas foram bem acolhidas por nós Trazem essa questão de que a gente foca muito no profissional e não na deficiência Outros conseguem inovar identificando nichos de mercado ainda pouco explorados É o que você confere no próximo bloco